Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito previdenciário, direito de família, direito comercial, dúvidas de como começar um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp que é o 051-985-946-773. E hoje vamos estar falando sobre um assunto aqui que também o pessoal tem muitas dúvidas que é questões relacionadas ao direito previdenciário. E quem está conosco hoje para responder as perguntas dos nossos telespectadores é uma grande especialista no tema, doutora Luciana Souza. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do programa, que é do seu José Belarmino, aqui da cidade de Gravataí. Ele falou assim, sempre que possível acompanhe o programa. Muito obrigado pela audiência, doutor José Belarmino. A minha pergunta é sobre aposentadoria por idade. Bom, então como ele já vai completar a idade mínima para aposentadoria urbana, que no caso dos homens é de 65 anos, no caso das mulheres atualmente é de 62 anos. E ele também já cumpriu a carência necessária, que seria de 180 meses, ou seja, 15 anos. Então, aparentemente, pelo que ele nos relatou, já vai realmente poder se aposentar. Então, ele precisa apresentar ao INSS um documento de identidade, o seu CPF. É importante apresentar também a carteira de trabalho, embora algumas pessoas já tenham extraviado a sua carteira de trabalho, se ele tiver, então ele deve apresentar também a carteira de trabalho. para que, caso tenha algum vínculo empregatício ali que não esteja devidamente acertado no CNIS, o INSS venha a fazer essa correção. E daí, como é que ele faz esse agendamento para levar os documentos do INSS? Ele tem que agendar ou ele pode diretamente no INSS com esses documentos que a senhora informou e solicitar, eu quero me aposentar, está aqui, preenchi os pré-requisitos, quero me aposentar, como é que eu faço? Ele pode ou fazer esse requerimento pelo meu INSS, seja pelo site ou aplicativo, ou ele também pode ligar para o 135, que é o fone da Previdência Social, e aí a Previdência Social vai chamá-lo para levar a documentação. Ah, ele já leva lá. Bom, doutor, tem uma coisa importante, ele preencheu todos os pré-requisitos. E será que é o momento, vamos supor que ele eventualmente trabalhasse ainda, e estivesse contribuindo para o INSS. Seria importante ele fazer uma análise com o advogado para ver se, se de repente é o momento certo de se aposentar, se é melhor esperar janeiro do ano que vem para receber um valor maior, ou tu acha que no caso dele já teria o caso de pedir a aposentadoria direto? É, seria interessante fazer uma análise pelo seguinte, essa regra da idade que eu falei, dos 65 anos, não é a única regra para a aposentadoria. Existem várias regras de transição previstas na reforma da Previdência e que possuem cálculos distintos. Então, em muitos casos, uma regra de transição pode ser mais vantajosa que a outra. No caso específico dele, eu acredito que a aposentadoria por idade seria provavelmente a mais vantajosa, porque ele tem 21 anos de contribuição, então não cumpriria os requisitos para uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Porque aí ele teria que ter, no mínimo, 35 anos de atividade. Ah, 35 anos. A não ser que se trate de aposentadoria especial, que aí são 25 anos, na maioria dos casos. Se ele tiver trabalho rural, também tem diferente. Sim, se ele tiver trabalho rural, tempo de serviço militar, tudo isso pode ser incluído no cálculo. Bom, temos aqui a pergunta da Lisiane, aqui de Porto Alegre. Ela fala o seguinte, eu tenho um filho autista que recebe o BPC. Não, nesse caso, não perderia o benefício do filho pelo seguinte, como é que funciona a contribuição da dona de casa? Existe uma previsão de contribuição da dona de casa de baixa renda, ou seja, aquela dona de casa que não possui nenhuma renda, que é o caso dela, e tem direito a uma alíquota diferenciada, contribui, então, somente com 5% do salário mínimo. Por que ela não vai perder o direito do filho ao benefício? Porque se trata de uma contribuição facultativa, ou seja, é aquela pessoa que não é segurada obrigatória do INSS, ela não está obrigada a contribuir porque não exerce atividade remunerada, mas ela quer contribuir. Então, como ela não tem renda mensal, então não vai ter uma renda dela para compor a renda familiar, e nesse caso, não vai interferir no cálculo da renda familiar para fins de benefício de prestação continuada. Muito bem. Temos agora a pergunta de um anônimo. Ele fala o seguinte, trabalhava na Prefeitura de Esteio quando pedi a minha aposentadoria por idade urbana 65 anos, aposentada em setembro de 2022. Em 2012, o município mudou o regime seletista para estatutário e passamos a descontar o prévio Esteio. Para adicionar esses anos de prévio ao INSS, fui obrigado a pedir exoneração em dezembro de 2022 para encaminhar a CTC do município para o INSS, que eu fiz em 29 de dezembro de 2022. Sendo que o INSS alegou que fui aposentado ainda quando estava na ativa do município, assim negou agregar esses 11 anos na aposentadoria. alegam que eu deveria ter pedido a exoneração antes de aposentadoria por idade. Assim, o INSS se apropriou desses 11 anos de contribuições. Se não podem mais agregar esses anos para a aposentadoria, eu queria, quero esses valores, desculpe, esses valores de volta. Recorri ao DPO de Canoas, não tive êxito. O que ele pode fazer, doutora? Olha, esse é um caso bastante complexo e bastante específico que precisa de uma análise detalhada do processo administrativo dele, para ver exatamente o que aconteceu, qual foi o motivo dessa negativa. O que eu posso falar como regra geral? Como regra geral, é possível, através da CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, levar o tempo de trabalho de um regime para outro, desde que eles não sejam concomitantes. Então, se ele estiver vinculado ao município e quiser levar o tempo de INSS, no tempo anterior, ele pode fazer isso, e vice-versa, também, se ele não estiver mais vinculado ao município e quiser levar esse tempo para o INSS, pode fazer isso. É uma regra geral, porém, teria que ver, no caso dele, especificamente, o que aconteceu. Não ficou muito claro se ele se aposentou pelo regime próprio ou pelo INSS, acredito, talvez, que seja pelo INSS, não tenho certeza pela pergunta, mas, aí, teria que ver qual foi o motivo para a negativa do INSS para incluir esse tempo do regime próprio. Foi o INSS, ele se aposentou pelo INSS. Foi o INSS. Ele levou... É, mas a questão toda, assim, ele fez tudo bonitinho, fez na via administrativa, o INSS negou. Ele pode entrar na justiça? Sim, sempre pode questionar na justiça. Agora, no caso dele, ele disse que já procurou a DPU, então, se a Defensoria Pública da União já entrou com uma ação para ele e que ele falou que foi indeferida, então, teria que ver se cabe algum recurso nesse caso. Se não couber mais recursos, se já tiverem sido esgotados todos os meios, aí, realmente, não tem o que fazer. Ele não vai conseguir pedir de volta esses valores de contribuição, porque ele, enquanto está trabalhando, enquanto está exercendo uma atividade remunerada, as contribuições previdenciárias são devidas. Não tem como pedir de volta essas contribuições. Então, acho importante que ele veja se, nesse processo que a Defensoria Pública entrou, se ainda cabe algum tipo de recurso. Isso é o que talvez pode ter sido, talvez, mas é uma hipótese, né? Estou falando no campo das hipóteses aqui. A pessoa pode, vamos supor, trabalhar seis horas no município de Esteio e pode trabalhar mais seis horas numa iniciativa privada? Se forem cargos acumulados, sim. Cargos acumuláveis. Então, se forem cargos acumuláveis, pode acontecer dele ter contribuições concomitantes para os dois regimes, e, inclusive, se ele cumprir os requisitos nos dois casos, ter duas aposentadorias. Pode ser isso, mas pode ser que se não preencheu os requisitos, daí só aposenta por uma, no caso. Sim, seria até interessante, se ele não conseguiu levar o tempo para o INSS, fazer uma análise previdenciária para verificar se ele não teria condições de conseguir uma aposentadoria no regime próprio. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta da Ana. Sou contribuinte individual e estou precisando do auxílio doença. Tenho que esperar algum tempo para fazer a solicitação ou faço imediatamente? Bom, via de regra, existe uma carência necessária para a solicitação do auxílio doença. Essa carência é de 12 meses de contribuição. Então, ela precisa ter essas 12 contribuições anteriores à data de início da incapacidade. E aqui é importante fazer uma distinção entre data de início da doença e da incapacidade, porque às vezes a pessoa tem uma doença, mas ela pode trabalhar. Mas, com a evolução dessa doença, chega um momento em que ela se sente impossibilitada de retornar ao trabalho. A data de início da incapacidade, ela precisa ser posterior a essas 12 contribuições. Porém, existem algumas exceções à regra da carência. Existem algumas situações que são isentas de carência. Por exemplo, um acidente de trabalho, um acidente de qualquer natureza, uma doença profissional, ou até doenças graves. Existe uma lista de doenças graves, que é aquela lista que também dá isenção do imposto de renda, que é, por exemplo, neoplasia maligna, uma cardiopatia grave, nefropatia grave, Parkinson. Existe uma lista com diversas doenças consideradas graves e se o caso dela estiver nessa lista, então ela estaria isenta de cumprir esses 12 meses. Bastaria comprovar que ela é segurada do INSS. Doutora Luciana, quando a pessoa é seletista, e vamos supor que ela está doente, a empresa paga 15 dias, e após os 15 dias ela entra com a solicitação do benefício no INSS. Ela, como é contribuinte individual, ela já entra direto, vamos supor que identificou a doença, ela já pode entrar direto, solicitando o benefício? Pode, pode entrar direto no INSS, pode fazer o requerimento pelo meu INSS, através do site ou do aplicativo de celular, ou também ela pode ligar para 135 para solicitar esse benefício. Muito bem, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos, com muita prestação de serviço. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, e direito comercial, dúvidas sobre como começar a empreender, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós, no nosso e-mail, consumidorempauta, arroba tve.com.br, e também pelo nosso WhatsApp, aproveita e já salva aí no seu aparelho, é o 051-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário, com a doutora Luciana Souza, esclarecendo as dúvidas, das perguntas dos nossos telespectadores. E a nossa primeira pergunta, agora desse bloco, é de uma telespectadora anônima. Estou em auxílio-doença há seis meses, agora fui chamado para uma nova perícia, e vou precisar de mais tempo fora. Fiquei sabendo que entre o término do auxílio e a nova perícia, vou ficar sem receber. É certo isso? Tem como evitar esse tipo de coisa, ou eu recebo de forma retroativa? Então, Luciana. Bom, se na perícia for constatado que ela mantinha o direito ao benefício, sim, ela vai receber retroativamente. É diferente de quando existe um novo requerimento, depois ela já ter voltado ao trabalho. Então, no caso de prorrogação do benefício, não deve haver essa interrupção. Então, caso seja constatado que ela realmente permanece incapacitada para o trabalho, tem direito a receber essas parcelas atrasadas. e, em todo caso, se ela não concordar com a decisão do INSS, sempre existe a possibilidade de buscar esses valores na via judicial. Muito bem. Mas sempre ela tem que ter essa negação antes da via administrativa. Perfeito. Existe sempre, tem que ter esse requerimento administrativo primeiro. E se a perícia falar que, ah, não, agora não vai receber de forma retroativa, como é que ela chega a essa conclusão de vai receber retroativa ou não vai receber retroativa? Eles vão analisar em que momento, pela documentação dela, se ela não esteve incapacitada por algum período ou se ela sim, se ela manteve essa incapacidade para o trabalho em todo o período. Muito bem. Bom, então, essa aqui é a pergunta do Matias. Trabalho com carteira assinada há mais de 20 anos em uma empresa. Agora, quando comecei a me preparar para a aposentadoria, descobri que a empresa nunca recolheu o INSS. E agora, doutora Luciana, o que o Matias pode fazer? Bom, como ele trabalha com carteira assinada, no momento da aposentadoria, ele vai comprovar esse vínculo empregatício através da carteira e o INSS tem a obrigação de computar esse tempo de serviço porque a obrigação de verter essas contribuições é do empregador e não dele, não do segurado. Então, ele não pode ser punido por uma má conduta do empregador. Agora, o que eu recomendo? Que ele também junte provas dos salários dele nesse período para que não seja prejudicado no cálculo do valor da aposentadoria dele. Então, isso pode ser feito, assim, o ideal seria solicitar ao empregador a relação de salários de contribuição. Então, esse documento, ele leva até o INSS para comprovar os seus salários nesse período. Ou também pode ser comprovado através dos contra-cheques, que se ele tiver os contra-cheques nesse período todo, também pode utilizar. É bem importante, a pessoa de estar nos assistindo, né? Que quem é salariado, que é bom sempre guardar os contra-cheques de forma eletrônica, de forma física, que um dia pode ser necessário. Esse é um documento importante, né? É importante, sim, porque caso não tenha comprovação do valor das contribuições, dos salários de contribuição, o INSS acaba calculando pelo salário mínimo. Então, se ele recebe mais do que salário mínimo, vai ser prejudicado. Mas na carteira está o valor ali do salário? É, o INSS não costuma seguir pela carteira, né? Eles precisam ter mês a mês os valores. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Rosa. Pago o mínimo como contribuinte individual. Posso aumentar quando eu quiser a contribuição ou tenho um período ideal para fazer esse acréscimo aí? Bom, a primeira pergunta, sim. Ela pode aumentar essas contribuições. O contribuinte individual, ele recolhe ou sobre qualquer 20% sobre ou o salário mínimo ou o teto ou qualquer valor intermediário, né? Então, vai depender muito da renda dela se ela for uma contribuinte obrigatória ou se ela for contribuinte facultativa, ela escolhe sobre qual valor quer pagar. Período ideal não existe, porque no momento da aposentadoria vai ser feita uma média das contribuições dela. Então, quanto mais altas forem as contribuições, aí com certeza a média será mais alta. Para ela saber se vale a pena ou não, somente fazendo um planejamento previdenciário com cálculos. Só não pode, é que faltam seis meses para se aposentar e quer pagar no teto, os últimos seis meses não vai adiantar. É um dinheiro aposentado colocado fora, né? É, porque pode ou não fazer nenhuma diferença ou fazer muito pouca diferença. Então, aqui é a pergunta do Maurício. Gostaria de saber se ainda é possível a aposentadoria apenas por idade. Essa é uma dúvida bastante comum. Na verdade, todas as aposentadorias do INSS requerem ali um tempo de contribuição. A aposentadoria por idade requer pelo menos 15 anos de contribuição. Muitas pessoas confundem com o LOAS. O LOAS é um benefício assistencial que pode ser concedido ao idoso com mais de 65 anos, dependendo da renda familiar. Mas somente é para pessoas de baixa renda. Então, a renda familiar per capita teria que ser até um quarto de salário mínimo por pessoa. Só que esse benefício não é uma aposentadoria. É um benefício assistencial. Inclusive, ele pode ser retirado se houver uma modificação na situação econômica da família e também não dá direito ao décimo terceiro. Eu explico isso porque, às vezes, as pessoas confundem o LOAS com a aposentadoria por idade. Então, se a pessoa quer se aposentar por idade e não teve 15 anos de contribuição, ela não vai se aposentar? Não, não vai. A não ser que se faltar pouco, ela até pode contribuir, complementar com o contribuinte individual se faltar pouco. Claro, com certeza. Contribuiu 13 anos, contribuiu mais dois e se aposenta. Perfeito. Bom, temos agora a pergunta de um anônimo. Perdi a minha companheira e fiquei com dois filhos menores de idade. Ela pagou o INSS por 10 anos. Posso pedir pensão por morte para mim e meus filhos? Bom, nesse caso, é importante verificar se ela mantinha a qualidade de segurada do INSS no momento do óbito. Então, ela contribuiu por 10 anos, mas não sabemos quando foram essas contribuições, se foram próximas ao óbito ou não. Se ela estava contribuindo até a data do óbito, aí sim, ele e os filhos vão ter direito à pensão por morte. Porém, se ela já tinha parado de contribuir há muito tempo, então, é necessário verificar, porque a pessoa ainda pode manter a qualidade de segurada do INSS por algum tempo que ele varia após parar de contribuir. Então, é... Que pode chegar até quantos meses esse período de graça? Até 3 anos. Período de graça pode chegar até 3 anos, no máximo. E também é necessário analisar se ela chegou a ficar doente e incapacitada para o trabalho dentro desse período de graça, porque isso aí também pode gerar o direito à pensão por morte. Não sei se você não pode lembrar o que faz levar esse período de graça, esse período de extensão da cobertura do INSS, podemos dizer assim, de 12 meses para 24 meses ou para 36 meses? É. Se ela era contribuinte facultativa, daí seriam apenas 6 meses. Se ela era contribuinte obrigatória do INSS, então, parte de 12 meses, esse período de graça, ele pode ser aumentado por mais 12 meses em caso de desemprego e por mais 12 meses, ou seja, totalizando 36 meses, se ela tivesse esses 10 anos contribuídos sem perder a qualidade de segurada durante esses 10 anos. Então, ou até, se ela estivesse recebendo um benefício previdenciário, pode até passar desses 36 meses porque a pessoa não perde a qualidade de segurada enquanto estiver recebendo o benefício do INSS. Então, já faz um tempo, já faz um ano que ela não estava mais contribuindo. Não quer dizer, pode ser que ela esteja ainda, estaria coberta ainda. Com certeza. Então, é importante, nesses casos, procurar um advogado previdenciário para poder auxiliar, porque às vezes a pessoa, ah, não, já faz tempo, mas daqui a pouco ela teria até 3 anos ainda sem contribuir que poderia ter essa cobertura estendida, digamos, se fosse um seguro, digamos. Bom, tudo isso aqui é a pergunta do Jerônimo. Trabalho com carteira assinada e contribuo para o INSS. Eu teria condições de pagar uma parcela por fora para aumentar a minha aposentadoria? Entendo que haveria soma de descontos, é isso mesmo? Bom, na verdade, a pessoa não pode escolher pagar por fora porque ele não pode ter contribuições facultativas se ele já tem contribuições obrigatórias. O que pode acontecer é que se ele tiver uma outra atividade remunerada, aí sim ele desconta por essa outra atividade remunerada e, nesse caso, as atividades concomitantes serão somadas. Então, só nesse caso, ele poderia ter essa outra contribuição. Se ele for um profissional, um autônomo, ele trabalha durante o dia numa serralheria e, no final de semana ou à noite, ele faz alguns outros serviços pontuais, sob demanda. Então, ele teria uma outra atividade. Ele poderia pagar sobre essa outra atividade sob demanda, no caso? Poderia. Poderia pagar como contribuinte obrigatório, sim. Ah, então, a pessoa pode, no caso, contribuir, não no caso dele, se ele não tiver uma outra atividade somente por obrigatório. Exato. Ele não pode contribuir simplesmente por querer aumentar as contribuições dele. Não é uma escolha porque ele já tem uma contribuição. É diferente do... O facultativo é aquele que não tem nenhuma renda, não está vinculado a nenhum regime de previdência e quer pagar o INSS. Esse, sim, escolhe o valor da contribuição. Contribuinte obrigatório, não. Ele desconta sobre o valor que ele recebe. Como é que o INSS vai saber que eu sou contribuinte obrigatório se eu faço uns serviços pontuais, no caso dele, que é serralheiro? Como é que ele vai identificar que ele tem uma atividade realmente remunerada e ele é um contribuinte obrigatório que faz jus a essa complementação do INSS? Bom, ele tem um código diferenciado no caso do INSS. O código de contribuição é diferente para o contribuinte obrigatório e também ele pode guardar documentos e provas porque caso o INSS solicite, ele tem como comprovar que ele exercia essa responsabilidade. Recibos, no caso, por exemplo? Sim, recibos também pode ser. Bom, doutora Luciana, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos, também agradecer a nossa qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Muito obrigado, tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.